Mais de 2.700 pessoas foram vítimas de assassinatos no ano passado no Brasil. Desse total, cerca de 500 eram policiais. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que o número de pessoas mortas pela polícia foi de 2.212 no ano passado. Já o total de policiais mortos foi de 490. Em cinco anos, 11.197 pessoas tiveram morte violenta em confrontos com a polícia no país. Nos Estados Unidos, em 30 anos, esse número foi de 11.090. São Paulo foi o estado que mais investiu em segurança em 2013, R$ 9,2 bilhões, mais do que o governo federal, que investiu no mesmo período R$ 8,2 bilhões.